Na África do Sul, aumenta a preocupação depois de uma série de incêndios em áreas montanhosas. Segundo os bombeiros, o fogo é causado por queimadas ilegais e calor extremo no país piora a situação. A África do Sul sofre a pior seca dos últimos tempos. Além disso, as temperaturas atingem níveis recordes para esta época do ano, um cenário perfeito para a ocorrência de incêndios. Os bombeiros atribuem o grande número de focos ao calor extremo e à vegetação seca. As autoridades acreditam também em outro fator, a atividade criminosa. Eles calculam que quase 40% dos incêndios são devidos a queimadas ilegais. E em um país onde a água é escassa, o combate ao fogo não é fácil. Na semana passada, os serviços meteorológicos anunciaram que 2015 foi o ano mais seco em 112 anos. E as previsões para os próximos anos são de mais seca.